Política em Destaque, com a Dilson Trindade. A direita unida não se apresentou tão unida assim no Estado. E é sobre isso que o Adilson Trindade vai conversar com a gente agora. Adilson, bom dia. O que está acontecendo com os bolsonaristas em Mato Grosso do Sul, que estão com os nervos à flor da pele? Bom dia, Dani. E bom dia aos ouvintes da CBN de Campo Grande. Pois é, Dani. O clima aqui no Estado é de disputa de bolsonarista contra bolsonarista. Só que já até falamos sobre isso já, né? Só que aqui não há nada unido, não. A direita aqui não está unida. Só que o adversário comum, você é a esquerda, incorporado no PT, não ameaça nenhum perigo no momento ao fronte da direita de eleger o governador. Então, por isso que começa a brigar entre si, né? E não há consenso, porque não há consenso dos bolsonaristas por conta de um nome comum para concorrer ao governo do Estado. Cada grupo da base do presidente da República, Jair Bolsonaro, preparou-se o caminho da corrida eleitoral. E essa falta de entendimento, viu, Dani? Levou os bolsonaristas a baterem cabeça aqui no Estado. Então, o clima aqui é o clima de guerra. Entendeu? Não tem como eles se conversarem, não se entendem. Aí, se é na bancada, na Assembleia Legislativa, por exemplo, o coronel Davi tem uma posição, e o capitão Contar tem outra posição. É totalmente diferente. E são os dois bolsonaristas raízes, né? E por que a deputada federal Carla Zambelli foi agredida verbalmente em sua visita a Campo Grande? Dani, a deputada Zambelli é uma das mais fiéis aliadas do presidente Jair Bolsonaro. Ela vive levando paulado a todos os direitos no país, nas redes sociais, por causa da sua fidelidade ao presidente. Ela veio ao Estado participar do evento do deputado federal no Oeste Trúcia. Aqui, esse grupo apoia a precarizatura do Eduardo Rida e do PSDB ao governo do Estado. E Zambelli veio aqui, nossa, sabe, com... Ela faz o jogo do presidente. E o presidente, hoje, queira ou não queira, goste ou não goste, ele está apoiando, sabe, nem que seja implicitamente, o Eduardo Rida ao governo do Estado. O Toma e os bolsonaristas ligados ao Capitão Contar não aprovam essa atitude. E sobrou tempo para ex-ministro da agricultura, Tereza Cristina, que concorrerá ao governo do Estado na chapa de Rídeo. Esses bolsonaristas não concordam com o Tereza de disputar o Senado na chapa do PSDB. E é bom ressaltar aqui, viu, Dani, que o Capitão Contar não apoiou essas manifestações contra Zambelli e Tereza Cristina. Ele até apostou na rede social a sua posição contrária, que ele considera como posição isolada desses militantes, desses correligionários dele, atacando Zambelli e Tereza Cristina. E há uma solução aí para juntar os bolsonaristas no mesmo palanque por aqui, Adilson? É difícil, hein? Embora em política tudo é possível, né? Mas não está fácil essa união, não. O bolsonarista ligado a Rídeo quer o Capitão Contar fora da disputa ao governo do Estado. A presença do Capitão Contar pode atrapalhar os planos, né, atrapalhar os planos de Rídeo, sabe? Só que divide, né, os bolsonaristas. Os planos de Rídeo têm eleição ao governador. Mas Contar não aceita abrir mão de sua precandidatura à sucessão estadual pela dificuldade que ele tem de subir no palanque de Rídeo. Ele não segue a mesma linha dos outros bolsonaristas que são aliados ao governador Reinaldo Zambucho e PSDB. Contar faz muito o contrário, porque Contar faz oposição. E chegou até a pedir o incitimo do governador. Dani, o Adilson, e o André Putinelli. Quarta-feira é o prazo estabelecido pelo PSDB Nacional para o MDB retirar André da disputa eleitoral. Eu percebi que o André Putinelli tem um palanque de Rídeo para fechar apoio à senadora semana intérprete do MDB, a presidência da República. Mas André, viu, não quer de jeito nenhum cair fora da corrida eleitoral. Ele até, para desistir dessa candidatura, foi por uma imposição do MDB. Mas se ficar preso no pedido, o André vai resistir, e para o MDB que se vira com o PSDB para aproximar a nova solução desse impacto que está tendo aí. É, hoje cedinho na CBN Nacional, a Ana Tuzaneri estava falando justamente sobre essa tentativa de acordo aí entre MDB e PSDB. Ela destacou também que eles estão tentando resolver a questão lá no Rio Grande do Sul com o Eduardo Leite. Mais um impasse aí nessa possível união dos partidos. Adilson, obrigada pela sua participação. Bom dia para você. Bom dia para você também. Um abraço a todos e felicidade. E hoje o galo não cantou, né? Hoje o galo não cantou. Adilson, mas dá tempo. De repente o Anderson consegue soltar o galo. Não dá tempo, Adilson. Vem vindo aí o repórter CBN. Então, um abraço para vocês. Obrigada. 10 horas e 1 minuto em Mato Grosso do Sul.